E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai ter uma ROM que andou meio sumida aí nos últimos tempos, né? E é claro que a gente tá falando da nossa querida Fluid ROM que chegou na sua versão 2.7.2 aqui pra vários celulares diferentes. Tudo bem, não tem um suporte tão grande assim mas pelo menos alguns dos principais que a gente tem aqui no canal como o nosso Poco X3 Pro, Redmi Note 7 e o nosso Pocophone F1 já está disponível o lançamento oficial. No caso do Redmi Note 7, ainda é uma versão não oficial feita aí por outro desenvolvedor mas que tá bem completinha, bem sincronizada aqui com a nossa source oficial. Só que a Fluid ainda chegou naquele momento que não tem tantas alterações assim então se você busca por uma ROM que é repleta de customizações e outras coisas a Fluid ROM não é pra você. Mas como o próprio nome já diz, Fluid ROM quer dizer que essa ROM é muito fluida e foi exatamente isso que a gente pôde ver ao longo dos nossos testes principalmente aqui com o nosso Redmi Note 7 que é extremamente fraco pra estar rodando uma ROM de Android 12 com apenas 4 GB de RAM e tudo mais e essa ROM aqui, pra ela ficar bonita você tem que deixar aquela opção do desfoque ligado. Se você for até as suas opções do desenvolvedor e quiser desligar essas opções de desfoque simplesmente esse que é esse tiles aqui todo bonitão e estilizado vai ficar horrível de se ver. Infelizmente, por enquanto, a gente não tem uma personalização pra modificar isso, então se você tem um celular mais fraco você ainda vai ter que sofrer com essas opções de desfoque de tela. Fora isso, a gente não tem mais nenhum outro problema e é claro, a gente vai ter todos aqueles que é esse tiles customizáveis que vocês sempre adoram, né? Coloquei vários que é esse tiles personalizados e ainda mais, se você tiver o Redmi Note 7 você vai ter ainda mais coisas pra você adicionar do que, por exemplo, um Poco X3 Pro ou até mesmo o próprio Pocophone F1 que tem o lançamento oficial. O mais legal nessa ROM, aqui pelo menos no nosso Redmi Note 7 é que ela vai ter, além do botão de mostrar o FPS que vai ficar aqui nessa parte de cima também vai ter uma bar de ferramentas que é onde você vai poder fazer várias coisas diferentes como aqui gravar a sua tela gravar o seu microfone tirar o screenshot ou então vir aqui nas suas configurações e ver algumas informações desse gravador de tela que é embutido dentro do seu ROM. Além disso, é claro entrando aqui no nosso menu de configurações como vocês podem ver é aquela configuração padrão do nosso Android OSP sem muitas alterações só mesmo aqui tendo o nosso Fluid Customization que você vai poder selecionar por aqui só que como eu disse ela não é uma ROM que vai estar cheia de personalizações principalmente porque ela acabou de voltar com todas as novidades do Android 12 e como vocês podem ver nem aqui aonde era pra gente estar customizando o nosso celular está permitindo a gente customizar, ok? Então essa ROM ainda está bem crua pode ser que nas futuras atualizações isso melhore bastante mas por enquanto a gente não tem muitas opções e uma delas é claro que é muito popular aí entre os gamers é obviamente o seu modo de jogo e principalmente aquele unlocker de FPS pra você que gosta de jogar com o máximo de FPS possível nem aqui no nosso Poco X3 Pro nem no nosso Redmi Note 7 e nem no nosso Pocophone F1 essa opção está disponível só mesmo as configurações padrõezinhas aí que você tem na sua ROM e chega a ser um nível um pouco maior inclusive no nosso Poco X3 Pros principalmente porque a gente não vai ter nenhuma daquelas configurações pra você estar alternando entre 120, 90, 60 FPS de tela, ok? Principalmente porque a gente só vai ter uma única opção de refresh rate que quando você vem aqui na sua tela a gente vai ter obviamente o nosso Smooth Display que obviamente só vai trocar de 60 para 120 Hz se você quiser trocar aí pra 90 Hz ou utilizar aí uns 48 ou taxa de Hz um pouco mais baixa você vai ter que instalar aí algum aplicativo ou algum módulo que faça isso por você porque essa ROM aqui não tem nativamente aqui tanto no nosso Poco X3 Pro quanto no nosso Pocophone F1 que eu tenho que aumentar aqui um brilhinho a gente vai ter aquelas configurações de perfis térmicos, né? onde você vai poder estar selecionando no nosso Pocophone F1 na guia de bateria com aqui os seus Thermo Profiles e aqui no nosso Poco X3 Pro aqui na guia dos sistemas e aqui como vocês podem ver o nosso Thermo Profiles vai estar aqui pra você estar selecionando em vários aplicativos diferentes no Redmi Note 7 infelizmente a gente não tem essa opção mas a gente vai ter aqui na guia dos sistemas o Device Settings onde você vai poder estar configurando as amplificações de áudio configurações aqui de aproximamento de som da MIUI e também aqui algumas informações como a sua tela ambiente calibração de cores da tela que dá pra você ativar aqui o seu modo de cassial e colocar aqui inclusive um modo de AMOLED diretamente pra sua tela e também aqui obviamente o botão de mostrar FPS e aqui também um modo de Clear Speaker já vindo aqui até a nossa versão do Android galera, como vocês podem ver a gente vai ter todas as informações da nossa Fluid OS como aqui a nossa versão do Android sendo o Android 12 obviamente o nosso Fluid Version 2.7 Soho nas versões oficial oficial e Unmicam não sei nem direito o que isso aqui quer dizer a gente também vai ter o patch de segurança do Android sendo o mais recente de 5 de julho de 2022 e é claro o kernel sendo customizado pra cada um deles sendo aqui no nosso Pocophone F1 o Silvercore 10.14 no nosso Redmi Note 7 o Nexus EAS 10.0 CAF e aqui no nosso Poco X3 Pro obviamente é o kernel Litten na sua versão 4.14.190 já pra gente falar da performance de RAM dos nossos dispositivos a gente tem que falar primeiramente que a gente está utilizando a versão Vanilla em todos eles só que teve uma diferença aqui no nosso Poco X3 Pro porque a versão Vanilla do nosso X3 Pro não foi compatível com o Light Gaps que é o que eu uso geralmente em todos os sons que eu testo na versão Vanilla então justamente para o nosso Poco X3 Pro eu tive que trocar o pacote de Gaps utilizado e dessa vez aqui eu tive que utilizar o Nick Gaps que vem bastante aplicativos do Google aqui secundários então não é bem o que a gente esperaria mas como vocês podem ver o consumo não está tão diferente assim das versões Vanilla e principalmente com um Gaps mais leve principalmente aqui com o nosso Poco Phone F1 que está utilizando aqui a mesma quantidade de RAM como vocês podem ver ambos tem 6 GB de RAM só que obviamente a versão Vanilla com Light Gaps utiliza ali apenas 2,4 no seu sistema os seus aplicativos que não são muitos aqui abertos em segundo plano cerca de 300 a 280 MB e aqui no livre ainda sobra cerca de 3,2 GB de memória RAM já se você pegar o nosso Poco X3 Pro que tem aqui a ROM Vanilla só que com o Gaps Nick Gaps a gente vai ter aqui cerca de 2 GB sendo consumido para o sistema e é claro os apps vão consumir bem mais aplicativos com ali cerca de 700 a 800 MB e aqui de livre ele sobra 2,9 e aqui no nosso Redmi Note 7 que também está rodando na versão Vanilla com Light Gaps está aqui com um sistema de 1,8 GB os nossos apps consumindo bem menos de 167 MB e aqui o nosso livre cerca de 2 GB se a gente vier no nosso performance de CPU como vocês podem ver não estava ruim em nenhuma das nossas ROMs tanto aqui no nosso Redmi Note 7 que a gente não teve nenhum throttling basicamente começando em 185 mil pontos uma média de 182 e uma média de apenas 160 que aconteceu bem aqui quase no final do nosso teste e aqui um pouquinho no começo do nosso teste já no nosso Pocophone F1 o throttling foi um pouquinho maior começou ali por volta dos seus 8 minutos ou 7 minutos mais ou menos nessa linha e como vocês podem ver se tivesse continuado um pouquinho o teste o performance ia descendo mais um pouco então por isso que ele registrou aqui no total 85% da sua máxima performance mas no geral ele manteve uma performance estável na casa dos 218 mil pontos e aqui o nosso Poco X3 Pro praticamente uma performance bem similar para várias outras custom ROMs com uma máxima de 275 uma média de 257 e uma menor de 248 ou seja um throttling total na casa dos 91% o AnTuTu foi uma coisa bem mais curiosa principalmente porque no nosso Poco X3 Pro eu não consegui utilizar o AnTuTu normal eu tive que usar o AnTuTu Lite e com isso obviamente vai reduzir bastante as nossas pontuações porque o AnTuTu Lite não tem todos os testes que o AnTuTu normal tem então como vocês podem ver a pontuação do nosso Poco X3 Pro foi de apenas 576 mil pontos com a nossa CPU batendo a casa dos 147 mil GPU como eu disse fez bem abaixo porque só tem um teste aqui e é o teste de OpenGL de 183 mil pontos memória fazendo 114 mil e o nosso X 131 mil pontos Redmi Note 7 bem na média dele de 188 mil pontos com a nossa CPU 79 mil GPU 32 mil pontos memória fazendo um excelente score de 40 mil e aqui o nosso X de 36 mil pontos e aqui no nosso Pocophone F1 também fazendo um pouquinho acima da média dele que a média dele seria ali por 418 a 415 mil pontos dessa vez aqui fez 420 mil pontos com a nossa CPU no total de 93 mil pontos a nossa GPU 167 mil que é um excelente score para a velha GPU do nosso Pocophone F1 memória fazendo 74 mil e o nosso X 85816 agora pra parte mais legal que foi testar todos esses jogos sem o FPS desbloqueado é claro galera é bem horrível principalmente porque os jogos hoje em dia estão limitando bastante principalmente em CPUs mais antigas como o 845 do nosso Pocophone F1 ou até mesmo o Snapdragon 660 do nosso Redmi Note 7 começando aqui pelo nosso mais fraquinho e indefeso Redmi Note 7 a gente tinha um PUBG bem pífio na performance de 30 FPS na qualidade alta o nosso COD até que estava segurando legal porque eu lembro que algumas atualizações passadas ele estava caindo bastante para casa dos seus 40 FPS enquanto nessa Fluid ROM manteve ali por volta dos seus 53 a 55 FPS numa estabilidade bem incrível Free Fire Mate sem muitos problemas para rodar mas obviamente não roda com uma performance total mais ou menos ali por volta da casa dos 52 a 55 FPS e o nosso Apex obviamente na qualidade bruto que é a última qualidade do nosso Apex que os gráficos ficam parecendo totalmente massinha a gente estava conseguindo pegar 40 FPS no F1 a gente teve uma velocidade um pouco melhor principalmente porque o nosso PUBG já passava a rodar de 30 para 40 FPS só que na qualidade HDR ou seja dava para a gente ver bastante coisa se você quiser jogar em 60 FPS você vai ter que descer para a qualidade suave e aí sim você vai ter uma estabilidade boa para você rodar em 60 FPS na qualidade suave Call of Duty sem problemas rodando na qualidade alta com o FPS na máxima possível e com isso 60 FPS eram tranquilos para se fazer no nosso Pocophone F1 com alguns leves stunters para a casa dos 52 47 FPS dependendo da parte que você estava mas depois ele voltava a estabilizar em 60 Free Fire Max como não foi um problema para o nosso Redmi Note 7 também não vai ser um problema para o nosso Pocophone F1 então 60 FPS tranquilão nele e o nosso Apex rodando na qualidade normal com os 60 FPS ativos dava para você jogar de boas na qualidade de 60 FPS e o nosso Pocos 3 Pro não fica muito diferente do que a gente tem no nosso Pocophone F1 principalmente porque o Apex estava na exata mesma qualidade gráfica ou seja normal em 60 FPS Free Fire Max sem problema nenhum para você rodar em 60 FPS Call of Duty infelizmente não temos aqui os 120 FPS desbloqueáveis então a gente só conseguia jogar mesmo na qualidade ultra com os 60 FPS ativos e aqui o nosso PUBG Mobile a gente até conseguia colocar as texturas em 4K só que obviamente a nossa performance caia para os 40 FPS e depois quando a gente colocava na qualidade HDR aí sim a nossa estabilidade ficava em 60 no geral eu adorei essa Fluid ROM ela mostra muito potencial só que ainda para algumas pessoas ela deve estar meio crua e principalmente no nosso Pocos 3 Pro se você gosta de utilizar o Light Gaps assim como eu é um grande problema para você porque o Light Gaps vai ficar travando tudo a sua Custom ROM então você vai precisar trocar aí para o Nick Gaps fora isso eu não vejo mais nenhum problema só mesmo esse problema aqui de não ter um Locker de FPS pode prejudicar algumas pessoas mas no quesito fluidez eu achei ela excelente e principalmente é um visual todo diferentão que a gente vai ter para ela eu gostei bastante de tudo isso só lembrando que ela está meio crua ainda então esperem aí por novas atualizações se você quiser realmente testar e não passar raiva com algumas opções mas fora isso galera a gente vai ter aqui uma ROM muito boa e que promete muito aí para o futuro do Android 12 dentro dos nossos celulares eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos com esse e vários outros comenta compartilha adicione os vídeos favoritos liga o sininho para não perder mais um vídeo e é nóis galera valeu e falou tchau tchau